Fala aí galera, sejam bem-vindos ao canal You Lose Gameplay, Master P.A. na área e estamos aqui para mais um episódio de Pokémon Brilliant Diamond. Da última vez nós chegamos aqui em Jubilife City e conseguimos aqui o Pokétek, que é o aplicativo aqui para a gente ficar vendo hora, né? Que é um reloginho que a gente tem que traz algumas informações. E agora nós vamos continuar a nossa aventura, então não esquece de deixar o seu like para esse vídeo e compartilhá-lo nas suas redes sociais. Se você ainda não é inscrito do canal, eu te convido a descer a tela e clicar no botão inscrever-se. Clica também no sininho para poder ativar as notificações, para você poder ser avisado de quando postar um vídeo novo aqui no canal, beleza? Então, partiu! Vambora! Como a gente tinha visto no último episódio, ele ali, ia falar dele agora, o Aricado tinha vindo por essa rota e ele estava esperando a gente ali, né? E quer batalhar, como sempre. Todo rival quer batalhar nesse jogo. Então, vambora! Dois contra dois, hein? Justo! Ele vai começar com o Starly dele, boa! Então, não vai ser problema para o Shinchar. Dependendo do level, né? Vamos ver como... Level 7 contra level 9. Tá tranquilo. Eu acho que eu não vou conseguir dar... Não, pelo menos com o Shinx. O Shinx não vai se beneficiar muito dessa batalha, não. O que que é? Me chamam de criança? Como assim? De garoto? Toma, não fica animado. Isso aqui não acabou ainda. Ih, burnou! Toma aí, ó, filhão. Toma aí, ó. Usou o Taekw. Hum, doeu. Hum, achei que ia... Achei que ia dar Dead. Achei que ele ia deitar. Toma aí, ó. Scratch. Vaza. Piu! Agora vai vir, hein? Agora vai vir o bichinho dele que já deve ter... Já deve... O Piplup. Já deve ter ataque d'água. Colocar o Shinx. Eu espero que o Piplup dele seja... Seja pelo menos... Fêmea. Porque com essa habilidade aqui do Piplup não é... Não é das melhores. Aí. Vai dar menos dano. Pound. Ainda mais rápido. Toma o Thundershock bolado. Aí inverteu os papéis agora. Agora o Piplup dele tá no level 9. E o meu segundo Pokémon tá no level 7. Toma de novo. Bem que podia dar um Paralyze, hein, o Shinx. Ué, cadê teu ataque d'água? Cadê teu Water Gun? Vai tomar. Vai ficar tomando. E aí? Tu vai ficar só falando... Deu Grow. Boa. Boa. Vai dar uma boa vantagem pra gente agora. Vai dar uma boa vantagem. Toma aí o Thundershock. Eita. Boa vantagem. Boa vantagem. Tomou num crítico ainda. Boa. Paralisou. Agora a gente arrebenta. Agora a Shinx vai ser mais rápida. Só faltava ele usar uma poção agora. Toma. Boa, Shinx. Boa, Shinx. Se não fosse essa habilidadezinha dela aí... Cara, se essa Shinx aqui fosse Intimidate... Esse Pound não ia dar dano nenhum, cara. Aí, Aricado, te derrotei, mano. O que é que isso aconteceu? Perdi. Deu dinheiro pra cá. Tá rico, hein, Aricado? O que é isso? Imagina uma criança andando com mais de mil Zeny na rua. Na mão, assim. Vai pra Oriburg City. Nem curou meu Pokémon, cara. Pô, como é que eu vou ficar andando na cidade sem curar meu Pokémon? Sabe uma coisa boa que eu tava pensando aqui? É... Que agora a gente tá nessa onda... Esse ano a gente tá numa onda de ganhar... Esse ano não, né? Mas ultimamente ganhar remaster e remake de jogo. Pelo menos esse daqui, graficamente, não tá tão zoado quanto o remake lá, o remaster do GTA, cara. O remaster do GTA lá, o remake do... Eu acho que é remaster, né? Porque não teve mudança nenhuma. Do... Do Sam Andres, tá zoadaço. Vamos ver que Pokémon já aparece aqui nessa rota. Um Starly. Vamos ver se é macho, pelo menos. Vou pegar o meu terceiro Pokémon. Macho, level 5, boa. Eu não sei que tipo de ataques ou habilidade ele pode vir. Não é um Pokémon que eu... Sempre tive de olho. Por assim dizer, mas... Já vamos tacar a Pokébola. Temos 29 Pokébolas. Já vai entrar pra conta, Starly. Será que vai? Vai, vai sim, vai sim. Boa! Seja bem-vindo ao time, Starly. Seja bem-vindo ao time. Beleza. Quer dar nome? Não. Ainda não. Ainda não. Mas tá aí. Vamos dar mais uma olhada aqui pra ver se tem mais alguma coisa interessante. Vai que aparece um Shinx Intimidate. Se aparecesse um Shinx Intimidate ia ser lindo. Vai que aparece um Starly Intimidate, né? Não vou entrar em luta. Vou só dar run. Porque o intuito aqui é saber qual é o Pokémon que aparece. De novo, no mesmo spot. Outro Starly. Pô, imagina. Só ter Starly aqui nesse... Nesse spot. Dá mais um run. Vou tentar só mais uma vez. Só mais uma vez. Se aparecer Starly, a gente derrota e mete pé. Vamos ver. Starly de novo. Tá de sacanagem, né? Starly. Deixa eu ver o level. Level 4. Toma o Ember. Aí, ó. Piu. Nossa, mãe. Nossa, o dano. Deu um Grow. Pelo menos eu não tô perdendo HP. Status é tranquilo. E PP também é tranquilo. Porque... Vai dar... Pelo menos não é HP, né? HP que é o pior. Pra poder curar aqui vai ser um problema. Tá de boa. Vambora. Agora é tchau. Vai ficar encontrando Starly. Eu sabia que esse garoto ia vir lutar. Estou cheio de energia pra uma batalha Pokémon. Vambora. Michael. Mandou um Biduf. Rupiu. Toma xinxá. Vai lá. Rebenta. Rebenta ele. Manda logo o Ember. Uau. Nossa, foi muito dano que deu esse Ember, hein? É muito dano. Vamos dar mais um. Tchau e benção. Valeu, Biduf. Mete o pé. Qual que você vai mandar agora? Vai mandar outro Biduf. Quer ver? Mandou um Zumbat. Boa. Shinx vai brincar aqui nessa batalha. Zubatinho. Voador. Ah, não. Piu. Só vai, Shinx. Piu. Batalha Thundershock. Arrebenta. Lau. Caraca, não derrubou. As stones. Isso aí não dá dano. Toma logo um Take-all. Piu. Boa. Caiu feião. Cara, as animações até que estão legais. Estão legais. Eu achei que estariam piores. Sim, as animações de batalha. Eu achei que estariam piores. Beleza. Ah, tem uma pokebola ali em cima. Literalmente é uma pokebola. Pule. Passar por trás da menina. Não é lutadora. Vem me ensinar uma parada boba. Não dá pra passar por aqui ainda, porque... Água. Teria que ter um Surf. Obviamente esse menino aqui ia querer lutar comigo, né? Vambora, meu nobre. Estou enfrentando muitas batalhas. Só tem um pokémon boa. Vai vir com o level considerável... Criktot. Inseto. Se não me engano, é inseto esse bicho. Vamos ver quando eu botar aqui o Ember. Não tá registrado, né? E não sabe. Toma. Eita! É inseto mesmo. Struggle Bug. Confirmou agora. Ih, nem deu dano. Caraca, xinxá. Carregando. Mas geralmente é assim, né? O pokémon... O pokémon que... O nosso pokémon inicial costuma ser o pokémon mais forte da nossa paria. Assim, no modo história. Isso quando a gente não pega os lendários e tudo mais. Estou falando assim. Dos pokémons que a gente vai capturando ao longo da jornada. O... Pelo menos sempre foi assim comigo, né? Não sei com vocês. O pokémon inicial era sempre o mais forte. Caraca, eu saio da escada. A garota tá me esperando. Que isso. Todo mundo aqui, ó. Rodada de batalhas. E ela já veio com 3, hein? 3 contra 3. Vem com o Bidufinho. Rambiu. Tchintchá. Resolve essa parada aí. Toma, Ember. Ah! Uma coisa que eu não mostrei pra vocês. É que no final do episódio passado. Eu tinha falado que eu ia atrás de coisas que estavam naquela cidade lá, na Jubilife Town, pra poder ir em off. E que eu ia mostrar pra vocês. Numa das casas que eu visitei ali, tinha uma menina que ela me deu um Quick Claw. Eu ainda não equipei em nenhum pokémon. O Quick Claw, ele pode... Um... Starly. Beleza. Joga Sinks. O Quick Claw, ele pode ajudar o seu pokémon a atacar primeiro. Ele ajuda... Ele pode... Ele aumenta um pouco o status. De... De velocidade. Ele pode te dar uma prioridade. Quando você for atacar. Vai tomar um Thundershock. Piu! Nossa, mãe. Eu não vi nem a barra de vida. E ainda foi crítico. Nossa, a barra de vida foi assim, ó. Uh! Deu nem pra ver. Acabando. Shinx é level 10. Quem vai vir? Budil. Eu poderia colocar Starly de novo. Mas... Vamos deixar Shinx. Budil, se eu não me engano... Ah, eu poderia ter trocado. Poderia ter posto o Stinchar. Budil é planta. Se eu não me engano. Dá um Charge. Vai carregar. Aumentou o Special Defense. Deu Growth. Vou aumentar o Special Attack, se eu não me engano. Ah, o ataque. Ah, o Special Attack também. Dá um Thundershock. Boa lado. Piu! Nossa, mais da metade da vida. Não foi efetivo. E paralisia. Que lindo! Que lindo! Deu um Absorb. Se fosse Mega Drain, ia doer mais. Mas como foi Absorb, o Absorb é o mais fraquinho. Descarrega. Toma! Isso é porque não era... Oh, dois críticos! Que isso, hein, Shinx? Que isso? Derrotei a Caitlyn. Sabe por quê? Porque você me interrompeu subindo a escada. Isso é o que dá me interromper subindo a escada. Deu nem tempo de eu respirar aí, ó. Tem mais um ainda. Caraca, tem mais dois. Aí eu tenho que entrar aqui pra ir pra Oriburg. Olha só. Olha só. Medline. Caraca, várias batalhas Pokémon. Antes de entrar no... Antes de chegar na cidade. Cara, é um episódio cheio de batalha. Pra quem gosta de batalha e... Não dá pra escapar dessas batalhas, né? Dá sim pra você tentar evitar. Mas é meio... É complicado. É complicado tentar evitar a batalha aqui no... Esse tipo de batalha random, assim... É difícil de tentar evitar. Beleza. Primeiro Starly já foi. Vambora pro próximo. Quem vem? Tintiar level 11. Crescendo firme. Bidufe. Hum, Bidufe. Vamos manter, vamos manter. Aí, ó. Brum, ó. Castorzão. Toma. Se eu não me engano, ele é... Ele é de água. Se eu não me engano. Ele é normal. Ih, defesa cure. Pra quê? Eu vou usar ataque especial. Não precisa. Vou aumentar a defesa física à toa. Toma. Pau. Dead. Bom, Starly level 8. Derrotei. Ih, ficou tristinha. Ficou tristinha e não dá certo, né, minha filha? Vamos continuar aqui pra pegar a Pokébola ali, ó. Eita, até Pokémon quer vir pra cima. Ih, será que é Shinx com Intimidate? Vamos ver. Se for Shinx com Intimidate, eu vou capturar. Eita, Shinx com Intimidate. Captura. Aí, ó. Macho ainda. Boa. Deu Lear. Plim. Esse é Macho Alpha. Esse é Intimidador. Vem. Pokébola no meio da cara. Cara, eu tô vendo umas animações. Eu não sei se é do jogo. Mas quando eu taca a Pokébola, no momento em que tá sugando o Pokémon, eu tô vendo uma animação meio estranha, meio colorida. Quer dar um nome? Quer dar um nome? Não. Depois eu mexo no nickname. Tô gravando tudo em sequência, não dá pra botar nome. Ah, o Repel. Repel vai ser interessante dentro da caverna. Eu vou enfrentar esse último aqui. Antes de entrar na caverna. Ele veio com um só. Sebastian. Mandou-lhe uma choppinha. Que isso. O interessante é que não tem esses Pokémon na grama pra gente pegar. E eu fico me perguntando. Então, onde é que esses caras tiraram esses Pokémon diferentes, cara? E esse é uma chopp? Maior do que o Chinchar. Qual é, mano? Olhando assim, da perspectiva, parece até que ele é maior do que o... Maior do que o menino. Toma. Tchau. Vai embora. Olha o Shinx Level 5. Ele já deve ter Thunder Shock já. Aquele ali já deve ter Thunder Shock. Beleza. Geral derrotado. Entra na caverna. E... O que que nos aguarda aqui? Tá aí. Galera. Eu vou estar finalizando o episódio por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Vamos dar uma olhada aqui no nosso Shinx macho. Intimidate. Tá aí, ó. Mild. Nossa. É uma... É uma... É uma nature horrível. Mas tá tranquilo. Intimidate. O que vale a pena é o Intimidate. Já tá aí com o Thunder Shock. Daqui a pouco ele tá recebendo o Charge também. Beleza. Essa foi a nossa captura de hoje. Vai ser esse o Pokémon que vai ficar. Provavelmente eu vou deixar essa outra Shinx aqui na box. A gente consegue ver uma pequena... Pequeníssima diferença. Nos Pokémon. Não. Porque Pokémon macho pro Pokémon fêmea sempre tem uma diferencinha bem pequena. Beleza. Mas tá aí. Vou até aproveitar pra salvar. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não esqueçam. Deixa o like de vocês aí. Compartilha com seus amigos. E não esquece de verificar a sua inscrição. E ativar o sininho aqui pro canal. Beleza. Deixa aí os seus comentários também. Lembrando que tá valendo a pena ainda... A pena não. Tá valendo ainda aquele nosso pequeno desafio. Onde você comenta. Coloca o meu nome. Que eu vou tá colocando o seu nome como nickname dos Pokémon. Que vão estar me acompanhando na pare. Nos Pokémon que eu vou capturar. Beleza. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Valeu. Falou. E até a próxima.